Voltamos galera, voltamos galera, a câmera pode carregar em tombou Vamos tentar, vai? Configurar o botão de novo, né? Por que não? Configurar de novo os botões Que maravilha, hein? Dorma! 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 Dorma o leite! Ah não! Dorma! A gente precisa estudar! Uma hora! Cristais! Dorma! Dorma! Cura o corpo! Ai, mano! Darkstar! Caraca, eu usei a estrela livre! Tem que eu ter que ficar empando toda hora? Sai daqui! Vai! 115... Não, 105... 6... Evite e faz a terapia no Bowser! Que rolete? Ah, não! Errou! Darkstar! Não! Não! No Mario, né? Porque o Mario é caraco! 174... 154... Não, peraí! Ah velho! Cura o grupo! Cura o grupo que vai dar ruim! Cura o grupo que vai dar ruim! Ai, caraca! Não perceba essas coisas! Sai daqui! Ah não, velho! Caraca! Mano, que chato! Tira especial toda hora! Ah não! Que merda de jogo é esse, cara! Que merda de jogo é exagerado demais! Peraí! O que eu faço? Eu tenho que eu passar a bosta? Ah, tinha o que era o Caracola, né? Aaaaah! Galera! Tinha assim... Ai que bosta! Eu tive uma ideia! Uma ideia que não sei se vai dar certo! Peraí! Tem um Yoshi cookie! NÃO ENTENDI RODO QUENTE Vão jogar pau ULTRAFOGO Quem é esse relógio brilhante? E AGORA? E AGORA SEU LIXO O QUE NÃO ACONTAZIA? CURAR O GRUPO BATSTAR Mario como sempre né? 10 horas PETA FLECHE NÃO NÃO FAIS ISSO Ai que pinto Agora QUERO QUERO COLA Sério mesmo? Sério mesmo cara? NÃO Não sei Ah não todo mundo viu cogumelo Corona Corona Dá pra ser uma cama Ai caraca Vai ULTRAFOGO BATSTAR NÃO 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 FIOR ROLLETE AH NÃO Ai Mega Recurso NÃO ROCK KENDY GANHA UMA CURTESIA SPORESSHINES 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 GANHA UMA CURTESIA Ai... Ai! Não, é muito arriscado, hein? Opa, peraí! Eu tenho uma, Rock Candy Toma, aí é um destruído Crusher Sem Dark Star E pai, nossa, Deus bito Black Black Tomas, não... É verdade 39. 12. Darkster Ai, caramba!!! Ah, cara, gente, volta ao normal, por favor! Volta ao normal! Volta ao normal, caramba! Não, não, não! Ai, Pete, por favor, velho! Ah, não, velho! Vira ao normal! Meu Deus! Uai, tudo vindo do Mauro, tudo vindo do Mauro, tudo vindo do Mauro. Uai, vindo do Mauro, vindo do Mauro! Não pode, né? Ai, caraca! Corona! O que é ele? Nossa, meu! Pinto! Vai, turno de Bowser! Turno de Bowser! Ae! Não! Ressuscitador! Tira a pia no Mario! Não, falei tira a pia! Cara, eu tenho que fazer alguma coisa com esse relógio, cara! Uma hora! Ai, rock! Ae! Tira a pia no Mario! Tira a pia no Mario! É só pra ferrar mesmo, né?! Cês são muito caro de pau! morre agora eu vou usar fight bomb sem se defendi agora Mario é agora é a hora 202 230 se defende 300 que foi relógio que ele deu sua defesa é aurora flash M food eee porra water flash tá ainda tem esperança ainda entre as eu ainda tenho esperança nossa to com pouco exercitador pelo amor de Deus hein que doido pra ficar ressuscitador né vamos ao o 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 vai acabar o vídeo por aqui eu vou ficando por aqui demorou muito para lutar contra o relógio porque pelo amor deus olha o tempo que eu gastei com o relógio meu deus olha mano que difícil e preciso papacaramba então é isso e tchau